Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor e CEO da Construtora União e hoje eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês que me perguntam muito o que é a Construtora União e quais são os diferenciais dessa empresa que tem crescido muito em todo o território nacional. A Construtora União é uma junção de engenharia, arquitetura e financiamento habitacional junto com mídia e profissionais qualificados atendendo uma modalidade que tem crescido muito no cenário nacional que é a modalidade TN Construção. TN Construção é procurada pelas pessoas que já vêm pagando lote que são muitas vezes enganados com juros e correções impagáveis desses lotes e buscam a empresa, a Caixa Econômica Federal para poder quitar esse lote e construir sua casa própria. É procurado também por pessoas que queiram construir a sua casa e sabem que com o terreno de construção consegue economizar um valor que é aquele valor que o imóvel aparenta valer depois de pronto. Tudo isso chamou a atenção do mercado e as pessoas tendem muito a construir sua casa de acordo com o seu gosto. Como o mercado imobiliário evoluiu e muitas pessoas não acompanharam o mercado de TN Construção tem crescido muito e os profissionais têm que serem muito afiados. Para isso a Construtora União aliou uma junção de profissionais treinou-os e adaptou com muita informação principalmente para atender essa modalidade. Focado só nessa modalidade a gente chegou a mais de 68 municípios atendendo aí todo o estado de São Paulo com mais de mil obras entregues, com mais de 250 processos de financiamento e atende essa modalidade com excelência. Além de ser a única empresa franqueada nesse segmento nós estamos com um trabalho diferenciado do que se diz respeito à execução de projetos. Além de fazer casas compactas com planos e projetos diferenciados a gente faz 3D e o acompanhamento da casa para que o cliente consiga entender desde o princípio da escolha do lote até a entrega da chave. Tudo isso chamou a atenção do mercado e a Construtora União cresceu muito. E se você quer saber mais ou quer ser um investidor da Construtora União o telefone está aí abaixo e a gente aguarda o seu contato. Muito obrigado Construtora União, você sonha, nós realizamos.